Senhor presidente, primeiramente agradecer aí ao novo senador Paulo Paim pela sua gentileza e nos dar o prazer de vir presidir a sessão para que nós pudéssemos fazer uso da palavra na tribuna nessa tarde e noite de hoje. Queria fazer aqui um registro que eu entendo que é muito importante para mim, principalmente o prazer de receber aqueles dois jovens ali, se a TV Senado puder, estão ali nas nossas galerias, que é meu amigo Ailson, Ailson Mendonça, que é lá de Chapuri, filho do deputado estadual Antônio Pedro, seja bem-vindo Ailson, um jovem pré-candidato a prefeito da cidade de Chapuri, lá no nosso estado. E também registrar a presença deste outro jovem entusiasta, um grande entusiasta e pré-candidato também a prefeito da nossa querida Sena Madureira, que é meu amigo particular, Carlos do Vale. O Carlos é um batalhador, está lutando com muita dificuldade, mas está lá tentando melhorar a vida do povo de Sena Madureira. Eu vou dar uma parte a ele para cumprimentar vocês dois também. Sejam bem-vindos, estão acompanhando um grande senador. Quando eu estive no estado, nesse debate, tudo isso que eu falei aqui, ele estava lá junto, fazendo o debate e me acompanhou. Grande senador, então cumprimentos a vocês que eu acompanho nesse momento. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paim. Obrigado, Paim. e de realizações. Na verdade, ontem foi um dia muito importante na história do nosso estado. Mas, presidente, o tema que trago à tribuna nessa tarde de hoje, um tema que, na verdade, já tive aqui a oportunidade de vir várias vezes. Semana retrasada, tive com ministro da Justiça, fiz um relato da situação que vive o nosso estado, fiz um relato da segurança do nosso estado. Situação muito difícil. Vivemos numa área de fronteira com o Peru e com a Bolívia e tentei sensibilizar o ministro para que ele pudesse ajudar o governo do nosso estado, ajudar a Polícia Federal, ajudar a Polícia Rodoviária Federal, que são duas polícias importantes na nossa região. Mas, eu, sinceramente, ontem me ligou uma senhora e fez um relato de uma situação com a senhora, uma pessoa simples que tinha sido assaltada, tinha perdido todos os seus bens. e ela passou uma mensagem para mim e eu, no meu Facebook, prestei uma solidariedade a ela e ela disse que já estava de saco cheio de tanta solidariedade e queria que eu fizesse alguma coisa. Fazer o quê? Fazer o quê? A não ser a única ferramenta que eu tenho é esta tribuna. É vir à tribuna e fazer aqui um breve relato da total insegurança que reina no nosso estado hoje. Eu sempre tenho dito e disse para ela que eu reconheço, reconheço o estado de medo, o estado de insegurança. Nós estamos perdendo a guerra para os bandidos no estado do Acre. Isso não sou eu que estou dizendo, não é os jornais, a mídia que está dizendo. A cidade está em pânico. Então, senhor presidente, eu vou fazer aqui uma fala bem resumida, já que os assessores, as informações públicas lá no nosso estado, elas são, de certa forma, mascaradas. Se você ver um jornal do governo, se você assistir um programa daqueles que é pago pelo governo, você pensa que a realidade é outra. Mas eu vou dar aqui os números. Eu pedi para a minha assessoria lá em Rio Branco levantar. Eu estou falando de 48 homicídios no período do dia 1º de maio a 15 de junho. 48 homicídios, 107 assaltos, 68 apreensão de drogas, 52 armas foram presas, 77 tentativas de homicídio, 8 suicídios. Eu não estou falando do Rio de Janeiro, não. Então, eu estou falando do estado do Acre, do meu estado, que tem uma população de pouco mais de 800 mil habitantes. Para ser mais preciso, 803 mil habitantes no último censo. E a nossa capital, eu não tenho essas informações, mas eu não tenho dúvida que Rio Branco hoje, se você fizer um comparativo com as grandes metrópoles, as grandes capitais, Rio Branco é uma das cidades mais violentas do nosso país, que tem uma população pequena, uma população de 370 mil habitantes. Então, meus amigos, eu vou fazer aqui um breve relato, até porque já disse que as informações são guardadas as sete chaves pela gestão que lá se encontra, o quadro de violência instalado em nosso estado é assustador. Para que os senhores tenham uma ideia, o governo tioviana é o terceiro pior entre os governos estaduais em transparência de informações, segundo o ranking nacional patrocinado pela Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal. Vejam bem, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Ministério Público Federal. Senhor presidente Paim, quero que a vossa excelência tenha a dimensão do problema gravíssimo que se instalou em nosso estado. Deixando a gestão do governo perder o controle das ações da segurança pública. Quero aqui destacar principalmente os crimes, assaltos e homicídios que vêm sendo noticiários, rotineiros, no meio de comunicação em nosso pacato e tranquilo estado do Acre. Para que os senhores e as senhoras tenham a ideia, somente no mês de maio até 15 de junho, como inclusive já disse, tivemos 48 homicídios, 77 tentativas, além de 107 assaltos, um dado que nunca, nunca antes visto no nosso estado. Quase o dobro do ano anterior e três vezes mais do ano de 2014. Essa situação ficou insustentável para os nossos pobres comerciantes, que todos os dias reclamam de grandes e pequenos assaltos. Pasmem, outro dia, duas crianças, uma de 12 e uma de 13 anos, entraram em um comércio. 12 e 13 anos entraram em um comércio e fizeram um assalto com arma de fogo em punho. Hoje, eu acessava um dos jornais mais acessados no nosso estado, que é o AC 24 horas, e eu nunca tinha ouvido falar disso no meu estado. Sequestro relâmpago. Pegaram lá o presidente do sindicato dos bancos com seu filho e levaram até a Vila Campinas, sequestraram, deixaram amarrado e levaram a sua caminhonete. Ora, hoje, quem ousar andar de caminhonete em Rio Branco está correndo um risco altíssimo, porque a caminhonete é o carro mais visado lá na nossa região. Por quê? Porque é um carro que tem valor lá para os traficantes, lá na Bolívia, é um carro que eles dão prioridade. Então, hoje, em Rio Branco, o número de caminhonetes roubados é assustador. Senhor presidente, o que mais nos choca é que as crianças que deveriam estar nas escolas, hoje, essas crianças é que amedrontam, essas crianças é que afrontam as nossas polícias. O número de assalto em residência, o número de assalto, de pequenos assaltos, é assustador. E, às vezes, pode até parecer que é um problema pessoal com o governador, mas não é não. É que a população insegura, ela apela para nós, nós parlamentares, e o que é que nós vamos fazer? O espaço que nós temos aqui é esse. E eu confesso, eu, sinceramente, eu que nunca tive essa sensação de medo, nunca ouvi uma certa indignação por conta da população, eu começo a me preocupar, eu que tenho família, tenho filhos, e as pessoas, as pessoas simples, que eu posso dizer que têm uma situação de uma certa forma confortável. Ando com pessoas do meu lado e aquelas pessoas que moram nas periferias, nos bairros mais humildes, que estão entregues à própria sorte. E esse sentimento que eu estou falando não é só o sentimento da capital, não. Hoje, quando nós chegamos no interior, existe esta mesma preocupação. Os dados, os números que acabei de citar aqui, são muito fortes. Então, quero aqui, mais uma vez, fazer um apelo, fazer um apelo às autoridades federais, quero fazer um apelo ao ministro da Justiça, independente de sigla partidária, independente de partido, que nós possamos, e eu sugeri isso ao ministro, que possa fazer, criar um evento com todas as instituições, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil em nosso Estado, para dizer aos bandidos, dizer a essas pessoas que estão aterrorizando com a Força Nacional, o governador deveria ter humildade de pedir um apoio da Força Nacional, para que possa mostrar para a população, levar o mínimo de segurança à nossa população. Eu, sinceramente, ontem, quando aquela senhora me passou uma mensagem, eu me senti fragilizado em não poder fazer nada. E eu fiz como um cidadão comum, prestei a minha solidariedade a ela, ela disse, senador, faça alguma coisa, eu já estou cheio de solidariedade. E eu sou uma mãe de família, uma pessoa simples, uma pessoa simples, que fui assaltada, levaram tudo que eu tinha, e agora dificilmente vou conseguir reconquistar o meu patrimônio. Então, meus amigos, fica aqui, eu precisava fazer esse registro aqui na tribuna, fica aqui um apelo às autoridades federais, fica aqui um apelo ao nosso ministro, para que ele possa ter sensibilidade e que o nosso governador tenha humildade de reconhecer a situação que nós nos encontramos. Nós temos que acabar, hoje, eu vi o senador Joabiano falando dessa união, essa união que é preciso ter, mas o governador tem que ter humildade. Hoje, me mandaram uma mensagem no meu Facebook, o governador do Estado, pasmem, o governador do Estado fazendo gracinha por conta dessas denúncias, onde teve uma denúncia aí contra o presidente Michel, o governador, Tião Viana, cadê vocês, coxinhas? E agora, coxinhas, isso é papel de governador? Isso, o governador deveria, era reunir a bancada federal, os deputados do PT, os deputados do PMDB, que agora o PMDB está no governo, eu já me coloquei à disposição, reunir toda a bancada, chamar o coordenador da bancada, o deputado Angelinho, olha, o momento político é outro, vamos mudar a estratégia, como é que nós vamos fazer? Eu estou acompanhando pelos jornais, pelos meios de comunicação, nós temos uma obra que é importante na nossa capital, que com certeza vai melhorar, e muito, a imagem do centro da nossa cidade, que aquele shopping popular está lá, aí o governador, lá com os seus aliados, cria um fato dizendo, olha, as emendas foram cortadas pelo governo do PMDB, aí os do PMDB vão lá fazer vídeo dizendo que a obra parou, nós temos que parar com isso, se nós estamos vivendo um momento de dificuldade, vamos reunir toda a bancada, porque aquela obra não é de interesse do PT, nem do PMDB, aquela obra vai beneficiar centenas de camelôs, vamos gerar emprego, porque essa violência que reina em Rio Branco hoje é porque nós temos um governo de 20 anos do PT, que parou o nosso Estado, a nossa juventude não tem perspectiva. Então, meus amigos, fica aqui mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez aqui o meu repúdio, a minha indignação, o meu protesto contra essa onda de violência que assola o meu Estado e, principalmente, a minha capital. Hoje, a violência não está só na capital, a violência invadiu todo o nosso Estado. Agora, é preciso ter uma mão forte, um braço forte. Nós vivemos numa área de fronteira. Nós vivemos numa área de fronteira e nós queremos um tratamento diferenciado, não é privilégio, não. Não é privilégio, não, que o ministro da Justiça veja o Acre como uma fronteira com os dois países maiores produtores de droga do mundo, que é o Peru e a Bolívia. É por lá onde entra a arma. Não adianta, ele pode botar a polícia lá no Rio de Janeiro, pode botar a polícia nas favelas de São Paulo, mas se nós não conter o contrabando de armas nas nossas fronteiras, se nós não colocar uma estrutura para conter a entrada de droga nesse país, não vai baixar a violência. Então, fica aqui, mais uma vez, estou aqui registrando na tribuna do Senado para que fique aqui registrado nos anais dessa casa o meu repúdio e a minha indignação com a violência que reina no nosso Estado. Obrigado, presidente Paim. Estou bem, senador Sérgio Pentecão, que faz um apelo...